A expectativa de vida da população brasileira e mundial está em constante crescimento. E somente os benefícios advindos da Previdência Social, no caso do Brasil e do INSS, não são suficientes para manter o padrão de vida na aposentadoria da maioria dos brasileiros. Nesse contexto, os planos de Previdência Complementar se tornam o melhor instrumento para gerar renda adicional ao benefício da Previdência Oficial, minimizando a perda de renda na inatividade, inclusive em situações adversas, como invalidez e morte. Para aqueles com acesso às entidades fechadas de Previdência Complementar, EFPCs, apenas 3% da população é economicamente ativa, como é o caso dos funcionários do sistema SEBRAE, Corecom, DF, IMS, Fenacom e seus familiares e dependentes econômicos, As EFPCs, como o SEBRAE Previdência, por não possuírem finalidade lucrativa, tendem a oferecer taxas mais atrativas do que as entidades abertas de Previdência Complementar, operadas por instituições financeiras, como bancos e seguradores, que cobram percentuais sobre o patrimônio, taxa de administração financeira, e sobre as contribuições, chamada de taxa de carregamento. Com a finalidade de cobrir exclusivamente as despesas de administração dos planos, o SEBRAE Previdência não cobra taxa de carregamento, e a taxa de administração é de apenas 0,80% ao ano, 0,8%, né? Com o objetivo de incentivar a poupança previdenciária de longo prazo, o governo também oferece incentivos fiscais aos participantes de planos de Previdência, uma vez que as contribuições aportadas ao plano são deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda. Então, assim, é um mega investimento estar dentro de uma entidade fechada de Previdência Complementar. Você que tem essa oportunidade não pode ficar de fora. Eu te convido a entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de relacionamento com o participante e tirar todas as suas dúvidas. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Um plano de Previdência Complementar, além de proporcionar segurança e qualidade de vida na fase da aposentadoria, é um excelente investimento a longo prazo. Bom, eu espero o seu contato, tá? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto